Temos operação policial ocorrendo em todo o país nesse momento, mais informações ao vivo com a nossa repórter Bruna Leão aqui no telão do Balanço Geral Manhã. Oi Bruna, bom dia pra você mais uma vez. Muita movimentação aí no QCG, no Quartel do Comando Geral da Polícia Militar do Piauí. Quais os detalhes? Tem missão pela frente, não é isso? Bom dia Tracy, bom dia a você que está em casa. Essa é a quarta edição da Operação Força Total, que como você disse, acontece nacionalmente e serve aí pra melhorar, pra ampliar o policiamento dentro da capital. A gente vai conversar agora com o Coronel Jacques Galvão, que vai dar mais detalhes pra gente de como que isso vai acontecer. Bom dia Coronel, queria que o senhor explicasse pra gente quantos policiais vamos ter nas ruas durante a operação e o objetivo dela. O nosso Conselho Nacional de Comandantes Gerais, e ela visa exatamente integrar todas as forças policiais do país. Aqui no Piauí, todos os municípios, os 224 municípios estão integrados, são mais de mil homens especificamente nessas operações, onde nós pegamos inclusive o nosso efetivo de administrativo e colocamos nas ruas em todas as nossas modalidades. São mais de 400 viaturas que vão estar presentes nas ruas, para que a população possa sentir, através de blitz, abordagens, operações policiais, até mesmo aquelas situações que nós fazemos presença nesses locais de comércio, nas praças, para efetivamente a população perceber a presença da Polícia Militar mais efetivamente, com um número ainda mais efetivo nas ruas. E vai ter foco ali naqueles locais de maior aglomeração de pessoas, não é isso? É, nós hoje sabemos que Teresina, principalmente, ela tem alguns pontos comerciais muito aquelas, e esses pontos com certeza serão contemplados nessa e nas demais operações que virão aí durante todo o ano. Muito obrigada, Coronel, pelas informações. Olha, Teresina, você pode ver que já tem muitos policiais reunidos aqui atrás, todos preparados, e a gente vai ficar acompanhando, né, o andamento. Eu volto com você aí no espaço. Tá aí a Bruna com a informação aqui pra gente, dentro do Balanço Geral Manhã, é a Operação Força Total da Polícia Militar, é uma operação nacional, unindo forças, realmente, pra polícia estar presente dentro desses espaços com aglomerações, né? Isso é a presença policial fazendo a diferença em todo o país, realmente é uma operação integrada.